E aí família, tudo certo com vocês? Mais uma vez Anjos Gamer na área, tá galera? E rapidinho, tá? Eu não sumi da telinha não, tá? Eu vou fazer agora mais uma vez o sorteio, tá? Eu queria os comentários ali e eu vou fazer o sorteio da minha conta da PSN Lembrando, eu vou mudar o nome da minha conta, é isso aí pessoal Eu vou focar em Minecraft, tá? É estilo assim, é claro que eu vou jogar particularmente jogos de alto nível aí De gráficos muito bons, mas privado, tá? Jogar mais pra mim e eu vou, sim, não vou dizer que eu não vou apostar pro canal Jogos novos aí pro PS4 e pra outra plataforma aí, sim, eu vou apostar Mas eu vou focar mais no meu canal que Minecraft, ok? Minecraft eu digo em FPS, tá galera? Jogos cartunizados e eu vou apostar no meu canal aí, tá? Eu tenho 500 de uns inscritos, eu agradeço que cada um de vocês aí se inscreveram E tá acreditando no meu canal, tá? Certo? Então, sem muita delonga, bora pro sorteio? Bora ver, primeiramente, eu quero mandar um salve aí pro Lucas Matheus Salve, Lucas Matheus, boa sorte pra você É, PR, salve pra você, PR, boa sorte pra você também Deixa eu ver, o David, David, boa sorte pra você também, meu querido Play música também, boa sorte pra você É, eu espero que toda essa galerinha que tá aqui Onde vocês ganhem a Parecida Moraes Um forte abraço pra vocês Então, assim galera, se eu pudesse Se eu pudesse Dar a minha conta pra cada um de vocês aí Que participa do meu canal Eu daria, mas pena que é uma conta só, tá? Então, essa conta vai pra um de vocês, ok? É, eu vou colocar o número aqui Rapidinho Isso daí é de lei, tá pessoal? Se você ganhar Eu vou entrar em contato com você Eu vou estar passando no meu e-mail Minha senha pra você Estar adquirindo a minha conta da PSM Ok? Lembrando A minha conta é estimada a 800 Até pra mais, tá? A 900 reais, tá? Tem muitos jogos Tem BF5, BF4 É, BF1 Tem E-PES 2019 É, tem Resident Evil Tem Lost Tem Reikon Nossa Pessoal, tem muito jogo Só pedrada Mesmo, ok? Então A minha conta vai ficar Com algum de vocês aí Certo? Então É isso aí pessoal Eu vou colocar aqui O meu nome Menor Tá, vou colocar o número É 1 E o superior Eu vou colocar 600 Tá pessoal Tá 511 Ali É De Inscrito no meu canal Eu vou colocar 600 Aqui Eu vou fazer tudo assim É o vivasso Tá Então Tá aí Tá pessoal Lembrando O Lucas Lucas O Lucas Mateus Ele colocou Restrag Número 90 Boa sorte pra você Aí Lucas O PR Foi de 217 Boa sorte pra você também PR É Deixa eu ver O David Foi de 155 Tá ok O Boa sorte pra você David Também E O Play Music Foi de 20 E a Aparecida Moraes De 377 Galerinha Boa sorte a todos vocês Lembrando Meu canal Sim É focado Em jogos FPS Ok Mas Eu vou tá mudando A plataforma Do modo de fazer Vídeos Tá É E se vocês Gostar do conteúdo Também E quiser que eu traga live E por aí vai Eu Vou tá Trazendo pra vocês O Tá O conteúdo Lembrando Essa meta Que eu tô dando um presentão Pra vocês aí No sorteio É Quando eu bater a meta Daí de mil inscritos Quem sabe Nós pode sortear Uma coisa melhor Pra vocês aí Pra essa galerinha Que sempre participa Aí comigo aí É A todas as vezes Que eu aposto Vídeo É verdade Então Boa sorte a todos vocês Lembrando Meu canal vai mudar Eu vou colocar Eu vou Vai ser Só jogos É É É Cartonizados Aí Tem muita galerinha Até criança também Gosta de cartoon Né Quem não gosta Então É E Lembrando Os gráficos Dos cartoons Também É muito bacana De se jogar Eu vou trazer jogos É Mobile Tá Pra celulares É Pro ps4 Você que tem o ps4 Eu vou tá trazendo E pra pc Você que tem um pc E não tem placa de vídeo E quer jogar um jogo bacana Atualizado Aí De 2020 E por aí vai Eu vou tá trazendo Também pro canal Mas o meu O meu foco Vai ser jogos Minecraft Tá galera Eu já tô falando Já Desde já Que vai ter uma mudança Aí no meu canal E vai ser Jogos Minecraft É Não se preocupe De ver lá Nossa Mas que jogo que é esse Galera É carton É cartonizado Ok Então galera Forte abraço pra você David Lucas Pierre Deixa eu ver Que mais Play music Aparecer Boa sorte A todos vocês Aí Ok Então Sem muita delonga Bora sortear Bora ver Fica até o final Vamos ver Eu vou fazer Em duas vezes Tá Eu vou sortear Aqui Vamos ver Boa sorte Pra vocês Pessoal 433 433 90 Pierre Ó Lucas 90 Pierre 217 David 155 Brother Play 20 Não Pessoal Eu vou sortear De novo Tá Vamos ver Eu quero muito Não 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 114 Quem Tem 114 217 155 Passou perto Hein David Passou perto O PR 217 Não Não Deu Pessoal E lembrando Galera Eu vou Fazer Esse sorteio Eu quero Liberar Pra vocês Eu vou De novo Tá Eu vou Liberar Pra vocês Essa conta Mas eu Quero A colaboração De vocês Tá Que vocês Interagem Comigo Aí Como vocês Estão Interagindo Você Até As pessoas Que tá Passando No vídeo Aí E tá Assistindo Até O final Deixa Seu Número Aí Às Vezes Você Pode Ganhar E Você Ganhando Você Pode Até Faturar Um Money Ok Vendendo A conta Pra Outro Que Vale Muito Tá Pessoal Então Eu Recomendo Muito É Você Tá Se Inscrevendo Até No Canal Aí E Deixando Seu Número Da Sorte De novo E Cara Eu Quero Muito Que Um De Vocês 184 Tem Não 155 PR 217 Então Galera Eu Quero 510 Tá Cara Deixa Eu Tá Foda Tá Foda Vai Número Muito Alto Pessoal 326 Não Também É 598 564 Pessoal Eu Quero Muito Liberar Minha Conta Pra Vocês Tá 280 O PR Passou Perto Né PR Passou Perto Mas Não Foi Dessa Vez Vamos Tentar Aí É 500 Nossa Mano Que Foda Eu Queria Muito Muito Liberar A Minha Conta Da Play Store Pra Vocês Aí Tá Adquirindo Todos Os Jogos Tá Galera E Só Jogo Pedrada Tá Bom Não Deu Infelizmente Não Deu E Pessoal Não Também E Lembrando Meu Canal Vai Ser Focado Em Minecraft Agora 277 Será Que o PR Ganhou 377 277 Não PR Eu achei Eu achei Que o PR Tinha ganhado PR Mas Não 254 Não Também Também Não 600 Nossa Nunca Ninguém Tá Galera 500 E Galera Assim Ó Eu vou Tentar Aqui 119 Quem 155 Não 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 Galera Se não For Dessa Vez Bora Tentar Tá 1230 Também Não Deu Bora Tentar Até Você Está Adquirindo A Minha Conta Mas Assistir O Meu Canal Certo Galera Eu quero Que Vocês Sempre Esteja Interagindo Comigo Apenas É Um Jogo Tá É Um Sorteio Aí Que Você Pode Estar Faturando A Minha Conta Tá Ok E Pode Estar Adquirindo Todos Os Jogos Todos Todos Vamos Por Todos Todos Os Benefícios Que A Minha Conta Tem Da Play História Tá Você Pode Estar Adquirindo Aí Que Nem O Lucas O Lucas Mateus Falou Eu Tenho Um Xbox Mas Eu Vou Participar O Que Eu Faço O Lucas Se Você Tem Um Xbox Ou Até Galerinha Que Tiver Um Xbox One Aí Você Pode Estar Trocando Com Teu Amigo É Pode Estar Trocando Até Em Jogo Falar Vamos Trocar Tipo Me Dá Tanto Eu Te Dou Minha Conta Troca E Faz Uma Jogada Aí Tem Jogos É Que Joga Só Pelo Computador Também Dá Pra Fazer A Mesma Coisa Tá Pessoal Tá Trocando Aí Vendendo Fazendo Da Forma Que Você Mais Entender Com A Conta Que Vai Ser A Conta De Vocês Aí Ok Bom Eu Vou Tentar Mais Duas Vezes Aqui 275 275 Never Deixa Eu Ver Não 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 É Tá Fora 378 378 Não Galera Infelizmente Não Deu Sorteio Tá É A Última Vez 293 Pessoal Não Deu Tá Eu Espero Que Vocês Deixem Aí O Número De Novo No Comentário E Boa Sorte A Todos Vocês Mais Uma Vez Anjos Gamer Na Área Deixando Aquele Abraço A Todos Vocês Aí Tá E Bom Eu Quero Muito Que Um De Vocês Ganhe Aí A Minha Conta Tá Que Tá Estimado A Mais De 800 Reais Em Jogos Tá Galera Em Jogos Tá Em Jogos Que Tá Que Tá Na Conta Tá Mais De 800 Reais Ok Eu Quero Passar Pra Vocês É Essa Conta Aí Mas Tem Que Ser Assim Em Sorteio E Que Seja Um Inscrito Fiel Que Nem Pierre Lucas David Play E Maria E Por Aí Vai Tem Muitos Aí Mas Não Tá Ali No Comentário Ok Mais Uma Vez Anjos Gamer Agradece A Compreensão De Vocês Fica Pra Próxima Então Tá Galera Fica Pra Próxima Né Bora Ficar Pra Próxima Aí E Bater Aquela Metinha Aí De Like Ok Bom Não Deu Por Que Não Mais Uma Vez Né Não Deu Também Deu 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 E É Isso Aí Pessoal Eu Desejo A Todos Vocês Uma Boa Sorte E Fica Pra Próxima Tá Lembrando Meu Canal A Partir Desse Momento Tá Mudando Vai Eu Vou Trazer Jogos Minecraft Aí Espero Que Vocês Gostem Muito Tá E Lembrando A Cada Jogo Vou Deixar Um Link Aí Do Jogo Pra Você Tá Entrando Também E Participando Até Entrando No Plan Aí Que Nós Podem Fazer Um Can Participando Dos Jogos Aí Que Jogo É Muito Bacana Mesmo Tá É Forte Abraço A Todos Fiquem Com Deus E Pessoal Desculpa De Não Vamos Mudar Cara Eu Quero Muito Mano Eu Quero Muito Voltar O Perfeito Pra Vocês Próximo 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 É o 1 até o 600 Que daí tem mais possibilidade De alguém estar ganhando Mas está dando um número mais alto Está dando um número alto E eu quero ser justo Com vocês Bom galera, eu fiz de tudo Tudo mesmo Mas infelizmente Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus Lembrando que o jogo vai ser só focado Em FPS Mais cartonizado Eu espero que vocês gostem E o primeiro vídeo que eu trazer Além desse aqui de jogo Eu quero que você deixe um comentário Como que vai ser, se vai ser bom Ou que estilo de jogo Você quer que eu traga Mas lembrando, o meu canal vai ser assim Agradeço a todos vocês Que sempre acompanham Desculpa por demorar A postar vídeo no canal Mas dessa vez Eu vim para aplicar Eu vou trazer todos os dias Jogos novos E está interagindo com vocês aí E tentando liberar a minha conta Para vocês Se não deu hoje Amanhã vai E por aí vai O que eu quero é liberar a minha conta Como eu prometi lá no início Eu prometi Eu vou liberar e vou liberar Mesmo Ok Bom Estão servidos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a vocês Do Anjos Gamer Eu vou tomar um cafezinho Agora que está cedo Pra caralho E vocês viram o galo aí Ainda Doze mãos na minha cabeça Bem na hora que a gente está gravando Fica blá 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 Mas Está certo É isso aí pessoal Forte abraço para vocês Do Anjos Gamer Valeu Falou E boa sorte Fui